E aqui, quero apresentar o Klaus, reprodutor de pelagem magpie, da raça minilope. Eu quero dar um close nos olhinhos dele, porque olha só, são olhos mármores, olha aqui. Vamos tentar virar aqui, vem cá, vamos botar outro olhinho que tem que estar, é lindo também. Aqui o outro olhinho dele, olha ali gente, é um mármore com azul. É um lindo coelho de pelagem magpie, adulto.